Lula é talvez hoje o maior cancro político do Brasil, ele nos enfiou goela abaixo a Dilma uma vez, ele nos enfiou goela abaixo a Dilma pela segunda vez, ele não quis deixar a presidência, ele não entendeu um recado do Obama, quando o Obama estava para deixar a presidência, o Obama disse assim, eu acho que eu fui um bom presidente, mas para ser um ótimo presidente eu preciso passar a bola, passar o bastão, e isso significa poder passar o bastão, inclusive para quem pensa diferente de mim, para a oposição. Lula nunca conseguiu entender isso. Agora ele está na cadeia, merecidamente, mas ainda ele não entendeu, ele está oferecendo um terceiro, não, um segundo poste, duas vezes a Dilma, agora o Haddad, e quer nos colocar goela abaixo o Haddad. A chantagem, para não entrar a extrema direita, que é o Bolsonaro, que realmente é o caos, então temos agora que engolir mais um pau mandado do Lula. A incapacidade, a mesquinhez, a incapacidade de ser realmente um estadista, uma liderança, fica claro agora. Ele não é capaz de admitir publicamente aquilo que em particular ele admite. ele sabe que o programa do Ciro é melhor, ele sabe que o Ciro é melhor que o Haddad, ele sabe que o Ciro não é corrupto, mas ele sabe também que o Ciro é independente. Então ele vai jogar as fichas para minar a candidatura do Ciro, porque ele não importa de perder, ele não importa que o Brasil vá para o buraco, o que ele quer é unixclusivamente de continuar sempre tendo o partido dele, que agora não é mais um partido, é uma gangue. eu comecei a perceber que Lula não tinha escrúpulos nenhum há muito tempo, mas eu comecei a perceber que ele realmente era uma pessoa com um problema de caráter quando ele não conseguiu ter a mínima responsabilidade para perceber que o que ele estava fazendo na presidência poderia levá-lo para a cadeia. Veja só, não é uma questão de ser não corrupto ou corrupto. É uma questão que em um determinado momento você tem que pensar a seguinte coisa. Espera aí, eu não posso ir para a cadeia. Eu não, sobre mim não pode cair nenhuma culpa, eu não posso deixar nenhum rabo de palha para pegar. Por quê? Porque se pegarem, não vai só eu, vai todo o movimento de esquerda, vai todo um compromisso histórico, vão 30 anos de luta, mas ele não pensou isso por quê? Porque 30 anos ele pensou a seguinte coisa, eu construí o PT, é meu, é meu, então eu vou lutar até o fim pelo que é meu. E à medida que os fanáticos foram alimentando isso nele, mais ele acreditou que ele é onipotente. E agora a prova da mesquinhez é essa campanha do Haddad. E a prova da mesquinhez. Porque o Haddad não foi o melhor ministro dele, foi um dos piores. O Ciro foi um bom ministro. Mas mais do que isso, ele sabe perfeitamente, ele sabe perfeitamente que o que ele quer é o comando. Mas ele não quer o comando do governo, agora ele está se contentando com o comando da oposição. Ele sabe que o Bolsonaro, no governo, vai unir as oposições. E a esquerda do PT vai sair na frente, porque ela tem uma estrutura partidária maior. E com isso, toda a corrupção do PT vai ficar esquecida. Com o tempo, ele pode até sair da prisão como um tipo do Mandela. Sim, eu estou falando sério, ele pensa nisso. Ele se acha não só imortal, como onipotente. E ele está pensando nisso. Tanto é que ele está jogando pesado. Ele segurou o nome dele, segurou o nome dele e lançou no último momento para poder criar a situação de estelionato eleitoral. Nós estamos agora reféns de novo do PT. E estamos reféns mesmo, porque o programa do Bolsonaro não é programa, não tem programa nenhum. A equipe do Bolsonaro é medíocre, para não dizer perversa. E o que é pior ainda, o bolsonarismo é um tipo de neofascismo. O problema não é o Bolsonaro. O problema é o clima que ele gera. Ele vai dando... Porque o problema do nazismo não é o Hitler. O problema do nazismo é o modus operandi que vai se infiltrando na sociedade. Todo mundo vai ficando igual. Todo mundo vai sendo racista. Todo mundo vai sendo xenófobo. Todo mundo vai sendo anti-mulher. Todo mundo vai sendo anti-feminista. Todo mundo vai sendo homofóbico. Quer dizer, o poder irradia isso, porque o mandatário é assim. As pessoas começam a pôr as manguinhas de fora. Elas começam a achar que não tem mais a lei. Já que o presidente é tudo contra a lei. E aí você vai espalhando pela família todos os valores do neofascismo. Então, isso faz com que todo mundo que é esclarecido se apavore. Se apavore. E aí, vamos ficar na mão de quem? Do senhor Lula. Então, é por isso que eu digo. Que o Lula é o cancro do país. É o cancro do país. Nós tivemos a infelicidade. De ficarmos na mão dessa situação. Nós criamos a situação. A situação ainda não está definida. O Ciro pode virar o jogo. Ele está encostado. As pesquisas não garantem vitória do Haddad sobre o Ciro. Ao contrário, as pesquisas deram um empate. Mas o PT vai jogar até o último momento. Não para ganhar. Mas para perder. Porque eles querem a hegemonia da oposição. Porque já não é mais um partido. Agora já é uma questão de sobrevivência financeira deles. Eles se tornaram um grupo de bandidos. É um grupo de bandidos pondo nas nossas costas o neofascismo e dizendo Antes nós, bandidos, que o neofascismo ou o neonazismo do Bolsonaro. E nós temos medo do neonazismo. Porque eles praiam a anticultura. Eles praiam um pundê. Eles praiam um Olavo do Carvalho falando que nazismo é de esquerda. Ensinando tudo errado para a juventude. Isso nos apavora. Porque é uma onda de burrice que vai crescendo. Gente, nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que marcar a posição. Marcar a posição. Não a ignorância. Não ao bolsonarismo. Não ao petismo. Nós vamos ter que marcar a posição. E nos esforçarmos. Para recuperar as pessoas. Para voltar a pensar. Veja que essa campanha. De repente as pessoas pararam de pensar. Tem vários programas diferentes na jogada. Bem arquitetados. O Alckmin tem um programa. Bem arquitetado, gente. Posso não concordar com ele. Em termos de esquerda e direita. A Marina tem um programa bem arquitetado. Se você vê. O programa do Boulos. Também é bem arquitetado. São programas racionais. E que botam a questão política de esquerda e direita na jogada. O programa do Haddad. E o programa do Bolsonaro. Não é programa. É uma disputa. Disputa para a manutenção de grupelhos. O grupelho do neofascismo contra a gangue do Lula. Nós estamos numa situação difícil. Difícil. Mas nós podemos sair dela. Porque a eleição ainda não foi. É isso, gente.